Vai pegar a gravação bem no... A gente vai dar continuidade com o que a gente já vinha conversando, né? Semana passada foi o carnaval, a gente não se encontrou, mas na outra nós já tínhamos encontrado, e a gente estava falando sobre o antigo regime, não foi isso? Né? Foi? Vocês lembram? Né? Então eu vim conversando com vocês, explicando o que foi o antigo regime. O antigo regime, toda vez que eu escutar essa palavra, antigo regime, eu sei que vocês ficam assim meio perdidos, o que quer dizer isso mesmo? Assim, eu falo muito por mim, tá? Quando eu tinha idade, vocês falavam assim uma palavra, e eu tinha que de imediato pensar em outra coisa para poder associar e lembrar do que se trata. Então toda vez que eu falar a palavra antigo regime, vocês já podem associar ao seguinte, rei com poder absoluto, sociedade dividida, né? Sociedade estamental, e também o mercantilismo, tá? Que vem dizer, que vem a ser o quê, né? O comércio controlado pelo Estado. Então, o antigo regime é essa organização política, social e econômica, aonde o rei detém o poder absoluto, aonde o rei comanda, tá? Toda a sociedade. Aonde o rei, inclusive, dizia que ele era o enviado direto de Deus. Então o rei, ele dizia ter o direito divino de governar, né? Ele tinha plenos poderes para governar porque ele foi o escolhido por Deus. Esse era o discurso do rei absolutista, tá? Então, falei antigo regime, eu já associo ao absolutismo. Mesmo porque esse termo antigo regime, ele foi dado depois de algum tempo, né? De já se ter essa prática de comando social, política e econômica, tá bom? Bem, como é que funcionava a política na época? Como eu falei, o rei detinha o poder, o rei detinha o comando, ele que criava as leis, ele que fiscalizava as leis, ele que criava os impostos, ele que mandava cobrar os impostos, ele que falava qual era a necessidade do comércio, o que deveria entrar e sair do país, o que deveria ser comercializado. O rei fiscalizava, controlava absolutamente tudo, tá? Existia parlamentares nessa época? Existiam os parlamentares, mas eles nada podiam fazer se não tivesse a autorização e o comando do rei, tá bom? Outra coisa, quando eu falo sociedade estamental, sociedade dividida, é aquela organização social. É só vocês imaginarem uma pirâmide. Então, no topo da pirâmide, lá no topo do comando da sociedade, nós tínhamos o clero, que vem a ser a igreja católica, e o rei. Abaixo deles, vinha a nobreza, né? Aquelas pessoas ricas e influentes, que tiveram seus familiares ricos e influentes, portanto, tem o título de nobreza. Nesse grupo também se encaixava os militares. E na base da pirâmide, nós tínhamos o terceiro estado, que era a burguesia, os trabalhadores das cidades, os camponeses e os artesãos. E o terceiro estado é que mantinha toda a sociedade, é que mantinha financeiramente toda a sociedade. Então, o antigo regime funcionava dessa forma. O rei ditava as regras e tinha o apoio da igreja católica. O rei dizia o que tinha que ser feito, dizia o que tinha que ser pago, e a igreja católica concordava e confirmava. Por que a igreja católica confirmava tudo o que o rei queria? Porque o rei sustentava o poder da igreja, reforçava o poder da igreja católica. Nenhuma outra religião era permitida na sociedade a não ser a católica, a não ser o catolicismo. Então, qual era a vantagem da igreja ser a única religião oficial? A vantagem de ser a única a arrecadar dinheiro. A vantagem de ser a única a ter o dízimo, o dinheiro arrecadado. A vantagem de ser a única a ter controle da sociedade. Como assim controle, professora? Toda explicação, todo conhecimento desse período ficava nas mãos da igreja católica. Eu até dei esse exemplo para vocês na aula online, que era o seguinte. Um dia chuvoso, muito chuvoso, e aí caiu um raio. Vários raios, estava acontecendo vários raios. E um raio atingiu uma árvore específica. Essa árvore caiu em cima de uma casa e matou todas as pessoas que moravam nessa casa. Qual era a explicação para esse fato? É que essas pessoas dessa casa eram pecadores. Eles fizeram algo que Deus não gostou nem um pouco. Por isso eles foram punidos. E aí, eles não foram para a igreja, né? Se confessar, pagar o dízimo. Então, por isso eles foram punidos. Essa era a explicação da época, gente. O conhecimento ficava nas mãos da igreja católica. Então, a sociedade, ela não pensava por si só. Ela seguia os comandos da igreja e do rei. E aí, com esse conhecimento todo nas mãos da igreja, esse período, junto com a Idade Média, ficou aí visto como um período de falta de conhecimento. como um período escuro, sombrio. Professora, mas olha só, não existiam pessoas nessa sociedade que eram estudiosos, que tinham conhecimento, que sabiam ler e escrever? Existiam. E aí que se deu, né? E aí que se iniciou o iluminismo. Essas pessoas que tinham conhecimento, que tinham estudos, começaram a o quê? A reivindicar uma mudança na sociedade. Os filósofos, os estudiosos, desse período do Antigo Regime, começaram a reclamar essa explicação com base na religião. E começaram a falar o seguinte, olha só, a explicação do raio atingir a árvore, e essa árvore matar as pessoas, não foi porque essas pessoas eram pecadoras. Foi porque esse raio foi atraído pela árvore. Tem uma explicação científica para isso. era um descampado e houve a atração desse raio. Por isso aconteceu essa tragédia, não foi porque eles eram pecadores. Então, esses estudiosos, esses filósofos, queriam mostrar para a sociedade que a religião não podia comandar o conhecimento. E aí nós tivemos início ao iluminismo. Então, o que foi o iluminismo? Foi um movimento intelectual e filosófico aonde se tinha como intuito levar novos conhecimentos com base na razão e na ciência para a sociedade. Então, o iluminismo queria tirar o domínio religioso sobre o conhecimento. Queriam dar à sociedade a liberdade de conhecimento sem estarem sendo dominados pelo conhecimento religioso. Então, o iluminismo queria uma transformação. E para se ter essa transformação, os iluministas precisavam o quê? Derrubar o absolutismo. Derrubar esse rei que tinha todos os poderes concentrados nas suas mãos. Precisava fazer isso para mudar a realidade daquela sociedade dominada pelo conhecimento religioso. Qual era, a partir do movimento iluminista, qual era a base do conhecimento? Quais eram os pilares do conhecimento? A razão e a ciência. A explicação científica com a racionalidade, com a razão para dar fim a esse domínio religioso, esse domínio da Igreja Católica. A Igreja Católica ficou satisfeita? Gostou disso? Nem um pouco. O rei absolutista gostou do movimento iluminista? Também nem um pouco. Porque, afinal de contas, iria aí... Era uma tentativa de tirar o seu domínio sobre a sociedade. Alguma pergunta, gente? Alguma coisa? Tanto o pessoal de casa quanto da aula, tá? Pode falar, pode perguntar. Professora, eu estou viajando. Ó, você está falando aí... Eu acho que eu já fui lá em casa, já voltei. Pessoal de casa, já voltei a dormir, já voltei, não entendi, bulufa. Está falando de quê mesmo? Então, vou voltar, tá? Nós estamos falando sobre o antigo regime. Período que aconteceu, que ocorreu na Europa após o feudalismo. Lembrando aí que o feudalismo foi um acontecimento que ocorreu especificamente na Europa, né? Que era aquela organização do feudo, do comando dos senhores feudais, onde o rei não tinha o poder centralizado nas suas mãos. Quem comandava eram os senhores feudais. Só que, né, houve o crescimento, a volta do crescimento comercial e o feudalismo, devido a esse crescimento comercial, devido a outras coisas, começou a entrar em crise. E, pegando especificamente no crescimento comercial, passamos a ter, nesse período da Idade Média, nesse período do feudalismo, o surgimento da burguesia. Quem são? Quem são os burgueses? São comerciantes. Grandes comerciantes. Pessoas que eram comerciantes passaram a ser grandes comerciantes e a dominar aí, né, ou melhor, a injetar mais dinheiro no Estado, tá, no governo. Esses comerciantes, olha, estão indo lá atrás para poder retomar, tá? Esses comerciantes, para poder realizar o comércio, tinham que passar dentro dos feudos. Cada feudo, vocês viram isso no passado, cada feudo cobrava um imposto para essa caravana aí de burgueses passar. Os burgueses começavam a ficar insatisfeitos, porque se eu saía do meu centro comercial e fosse passar pelo feudo dela, eu tinha que pagar um imposto. Eu passava no feudo dela, era outro imposto. No dela, outro imposto. Então, cada feudo que eu passasse era um imposto. E os burgueses começaram a não gostar disso. Então, o que eles começaram a fazer? A dar força para o rei, a dar apoio para o rei, voltar a ter o poder centralizado em suas mãos. E o rei conseguiu isso, tá? E voltou a ter o poder centralizado com o fim do feudalismo. Lembrando que o fim do feudalismo aconteceu não só por conta da volta do crescimento comercial, mas devido a outras coisas também. As cruzadas, a peste negra, tantas outras coisas que vocês viram no passado. Então, quando teve fim, de fato, o feudalismo, nós tivemos uma nova realidade, que foi a realidade da monarquia absolutista. Então, todo o poder concentrado nas mãos do rei. E aí, essa sociedade se livrou do seu feudal, mas teve que aceitar um outro poder, que era o poder do rei, o poder centralizado. De todo jeito, passamos a ter aquela pessoa, voltamos a ter aquela pessoa que tinha o comando sobre tudo e sobre todos. Então, a monarquia absolutista, a sociedade dividida, o comércio controlado pelo Estado, são as três características fundamentais desse período intitulado como Antigo Regime. Então, escutei essa palavra, Antigo Regime, já penso logo em rei com controle, com poder absoluto. Como eu falei para vocês, esse rei dizia ter o direito divino para governar. Esse rei dizia ser o enviado direto de Deus sobre a Terra. Professora, por que eu tenho que saber isso? Por que eu tenho que entender, por que eu preciso saber sobre o iluminismo, que foi um movimento contra o Antigo Regime? Lembrando, o iluminismo, ele não era contra ao rei, ele não era contra a monarquia, ele era contra ao poder absoluto. Ele falava que poderia existir um rei, só que esse rei deveria ter outras pessoas no governo para governar junto a ele. Então, foi o iluminismo, na verdade, foi um filósofo chamado Montesquieu, sob o nome de Montesquieu, que criou a divisão dos poderes. Poder executivo, poder legislativo e judiciário, que são os poderes de hoje. Então, olha aí por que eu tenho que entender isso. De onde veio esses três poderes? Dessa época. Então, os iluministas pregavam o seguinte, que nós poderíamos ter um rei, poderíamos ter um monarca, desde que esse monarca tivesse seu poder dividido, tivesse seu poder limitado. Então, os iluministas pregavam que o poder não podia ficar concentrado nas mãos de uma só pessoa, e deveria existir o poder executivo, legislativo e judiciário. Os iluministas pregavam que a igreja católica não deveria ser oficial, isso quer dizer o quê? Que não deveria ser imposta para a sociedade. Os iluministas pregavam que o Estado deveria ser laico, o que quer dizer isso? Sem interferência da religião, que é exatamente tudo que nós vivemos hoje. Então, foi graças ao movimento iluminista que nós chegamos à realidade de hoje, com poder dividido, Estado laico, e as pessoas livres para seguir o que acharem melhor no seu pensamento religioso. Então, o movimento iluminista nos trouxe, ou melhor, realizou aí, nos fez chegar ao nosso presente, ao mundo contemporâneo. Eu tinha separado para vocês um vídeo falando mais a respeito desse cotidiano, do iluminismo, desse movimento. só que, a gente acaba tendo um problema, né? Se eu ligar o vídeo, eu tenho que desligar o som do fone, senão não dá para vocês escutarem aí a fala. Então, assim, eu até suspendi essa questão do vídeo e vou falar sobre o conteúdo sem utilizar o vídeo, tá? Para a gente poder não ter essa interferência. Mas aí, a gente faz, então, a explicação sem o vídeo, tá? Mas não vai ficar nada perdido. O iluminismo também é conhecido nos livros como o século das luzes, que vem a ser o quê? Essa é a entrada até 10, né, criança? O cara do intervalo. No total. Até meio de 50. Eu também. Mas depois a gente vai falar um pouquinho na semana de 10. Não, é na outra ainda. Ai, não. Não. Então, o iluminismo, esse movimento também é conhecido, também é titulado no livro como o século das luzes, tá? Que é o movimento que tem como intuito iluminar. O próprio nome já está dizendo, né? Iluminar a sociedade. Tirar a sociedade das trevas, do período de domínio da Igreja Católica. Eu separei... Ih, caramba! Agora que eu lembrei onde que eu botei. Eu separei o slide. Será que eu guardei aqui? Não guardei. Oh, maravilha! Esqueci meu pendrive lá na 9.1. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Quem quer me fazer o favor de pegar? Quem pode? Desfilar lá na 9.1. Pegar meu pendrive lá na 9.1. Eu esqueci. peraí, não escutei o que você falou. Vai, pode ir. Esqueci meu pendrive lá na 9.1. Ai, Jesus! Ai, você pega pra mim? Por favor, pede pro professor que tá lá pegar. É lá, gata. Ah, não, ela vai no banheiro. Pode, pelo amor de Deus. Acho que eu deixei lá conectado no CPU. é que é tanta coisa pra lembrar, pra gente arrastar, que vai ficando. Eu já, então, crianças, quando falam, ó, não fica inibido, não pode falar, tá? A gente não deu uma viajada, mas eu sou igual vocês. É porque com o fone, com a máscara, fica muita coisa, a gente acaba, Jesus, né? Fica muito, a gente fica muito, até a gente se acostumar, ai, obrigada. Aí, o que que eu fiz? Eu separei slides falando sobre o movimento iluminista. Nós iremos fazer anotações, tá? Então, assim, quem tá em casa, pega o caderno, deixa aí pertinho, e vocês também, abram o caderno da minha matéria, já tá aberto, vocês são sensacionais, gente. Já deixa aí tudo preparado, que nós iremos anotar algumas coisas. Aí, pergunta que, às vezes, o aluno costuma muito fazer. Eu fazia muito, tá? Se vocês não fazem, eu fazia muito quando tinha a idade de vocês. Pra que que eu vou anotar, professora? Você tem o livro, né? Que a gente tem muito essas questões. Eu trabalho muito com anotação. Por quê? Porque eu acho que a minha linguagem de passar o conteúdo pra vocês fica mais tranquilo do que muitas vezes o livro. O livro vem muitas informações que nem sempre você vai ter um olhar de achar aquela informação. Então, hoje você quer lembrar de uma coisinha específica e você fica perdida. É muita informação ali. Então, eu gosto de fazer anotação. E também, até pra poder passar pra vocês esse hábito de anotar. É importante a gente anotar. Lê o capítulo do livro, faz a sua anotação de lápis no próprio livro mesmo, no cantinho. Isso é essencial pra compreender o conteúdo, tá? Então, olha só, deixa eu botar aqui. Tenham paciência comigo, porque até é difícil pra mim mexer no computador lá de casa. Imagina o computador que não era minha casa. mas vamos lá. E esse pendrive também? Acho que foi. Esse pendrive não ajuda. Peraí, crianças. Acho que eu cliquei em alguma coisa que não era pra clicar. O pior é isso, eu tinha achado lá no outro... Gente, aqui. eu tinha achado lá no... Eu acho que não entrou. Entrou? Aí eu separei um slide, calma aí, deixa eu ver se ele tá aqui. Pra gente poder visualizar, né, e eu explicar pra vocês sobre o iluminismo, além de vocês anotarem também algumas informações, ainda não é aquele ali não. e eu vou apresentar também pro pessoal de casa, também pra anotar, fazer a mesma coisa. Então, ó, deixa eu apresentar pra vocês, fechar isso aqui. Calma aí, deixa eu me achar. o pessoal de casa tá vendo aí? Fala pra mim, por favor. Sim. Sim. Ah, então tá ótimo. Aqui nós também estamos vendo, tá tudo direitinho, deu tudo certo. Maravilhoso. Então, olha só. Vou ler primeiro, pode deixar, professora, a gente vai sair anotando isso tudo? Não, tá? Não precisa arrancar os cabelos, não, que eu ainda não fiquei tão doida assim, tá? Eu vou separar algumas partes pra serem anotadas na nossa mão, tá voltando a acostumar, né? Então, eu sei como é que é. Eu vou ler, eu vou explicar e aí vou passar pra vocês o que é necessário, tá? Então, olha só, viagem no tempo, vou fazer o convite a vocês, pra gente poder ir lá pro século XVII, que foi quando surgiu o movimento iluminista, tá? Então, olha só, algumas ideias brilhantes. Vamos começar uma viagem? Vamos voltar um pouquinho no tempo, no século XVIII, na Europa, quando filósofos e pensadores começaram a questionar várias coisas. Se todos nós, precisa copiar não, tá, Não é que eu copiei tudo não, tá? Eu vou falar que vocês vão copiar, não precisa copiar não, tá? Eu vou falar o ponto certinho que vocês vão copiar, tá bom? porque senão vocês vão, só bota só o título, iluminismo, tá? Todos, assim, os daqui e os de casa, bota lá a data, iluminismo e só, tá bom? Eu vou separar as partes certinhas. se todos nós somos seres humanos, então, por que uma pessoa é chamada de rei e pode mandar e desmandar e as outras são chamadas de súditos e só podem obedecer? Então, quando os filósofos, né, quando alguns indivíduos começaram a ter acesso ao conhecimento, já se iniciou esses questionamentos. Por que que existe um rei? Por que que eu tenho que aceitar tudo o que ele fala? Por que que eu sou súdita? Por que que eu tenho que o tempo todo somente obedecer? Por quê? Começaram os porquês. Porque, até então, tudo que a Igreja Católica dizia era lei. Até o surgimento de forma mais forte desse grupo maior de pessoas que começaram a questionar, tá? Então, olha só. Os iluministas achavam que os homens tinham sido feitos para pensar e construir um mundo melhor e não para aceitar ordens. Então, escreveram livros explicando sua nova maneira de ver a vida. Esses livros começaram a ocorrer o mundo e por onde eles passavam e deixando a semente da vontade de mudar. mudar. Então, os iluministas pregavam isso, tá? O desejo de mudança. Os iluministas pregavam o seguinte, a ideia do conhecimento sem estar vinculado aos desejos da Igreja Católica. Os iluministas queriam a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de não pensar. Os iluministas queriam uma explicação coerente, não só aquela explicação com base no que a Igreja desejava passar, tá? Posso passar? Vocês estão copiando isso? Não, né, gato? Vocês estão copiando o quê? Ó, vou passar, hein? Vamos lá. Por enquanto, não precisa anotar nada, a não ser o título, tá? Iluminismo. Então, ó. O iluminismo. Chamamos de iluminismo o movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França nos séculos 17 e 18. Nessa época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o renascimento deu origem às ideias de liberdade política e econômica defendidas pela burguesia. Isso, sim, deve copiar, tá? Então, peço para vocês todos anotarem esse ponto aqui, é importantíssimo. Então, desde o renascimento e do humanismo, já vinha crescendo na sociedade, né, de mostrar que o que era importante era o homem, tá? Já no renascimento, já no humanismo, o que era exposto é que o homem era o centro do universo, não Deus, não a religião, não que não seja importante, era, mas o homem deveria ter o controle, o homem deveria elaborar o seu conhecimento. Então, o iluminismo foi um movimento cultural, foi um movimento filosófico, intelectual, que tinha como intuito levar o desenvolvimento para a sociedade. Ótia, tem copia isso aí? Tem, copia, tá importante, anotem aí. Eu vou dar esse tempinho aqui direitinho para vocês poderem fazer isso. Pode ir no tempo de vocês, nosso intervalo é 10 horas, não precisa também fazer de qualquer jeito não, tá? Eu vou fazer tudo devagar, mesmo porque eu tenho que ter esse pensamento, né, em quem está na aula e que está em casa, então não pode aí termos pressa. Então, eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aí, Obrigado. 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 Tá preguiçadão, né? E aí, gostaram de voltar? Outra coisa, né? Não adianta, assim, eu tava até falando com a 8.2. A gente gosta de ficar em casa, é bom, é confortável, né? Mas é cansativo. E a gente acaba não dando a devida atenção aos estudos. Por mais que a gente queira, essa aí a gente em casa acaba desconcentrando muito, né? Já? Vou esperar um pouquinho. Foi. 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 Tudo bem aí, pessoal de casa? Vamos copiando. Não deixa de anotar não, hein? Importante. Gente, vocês ainda assim não estão acostumados a estar se conhecendo agora, né, tal? Mas tudo que eu anoto é utilizado, tá? Então, assim, às vezes o aluno fica pensando, ah, eu vou anotar isso pra quê? Depois não vai usar mesmo, só pra encher meu caderno. Não é no meu caso, tá? Então, deixar tudo anotado, que eu utilizo tudo. Não entendi, fala que eu tô com... Eu também acho, muito melhor pra estudar. Você dá uma leitura só no livro e se concentra no caderno. Eu gosto muito disso, sabe? Não, assim, claro que tem coisas que não vão estar no caderno. Então, é sempre bom você passar um olho. Mas eu sempre procuro botar pontos importantíssimos no livro, no caderno, perdão. Até pra você ficar, caramba, não sei muito disso não. Vou procurar exatamente isso no livro. Dá pra ter essa preocupação, tá? Então, assim, eu gosto muito de anotar, vou ser bem sincera. Eu adoro escrever no quadro, hein? Vocês agora não vão ter esse conhecimento, mas eu amo escrever no quadro. Eu não sei se é o meu relógio que tá adiantado, ou se é o do celular que... Quero esquecer o nome de vocês. Ah, não, mas aqui tá com sinal, vai tocar. Então, o meu relógio do pulso tá dando uma hora e do meu celular tá dando outra. Olha lá, viu? Eu tô bem desse jeito, não, mas o meu celular tá dando 9,57. E do meu... Oi? Oi? E apagador, Jesus. Oi, aí, crianças? Pessoal de casa acabou também? Bom dia, professora Paula. Bom dia. Aqui a 3 minutos é o recreio, 10 horas, de 10 a 10 e 20. Tá ótimo. Pode deixar, então meu celular que tá certo. Depois acerta os relógios aí. Eu tô com cada um falando uma hora. Aí eu fui perguntar pras crianças, cada um falou uma também. Falei, ai, meu Deus, vou esperar um sinal que é melhor. É, o tio Gil confirmou aqui comigo. Aí, depois do intervalo, eu continuo aqui, né? Ah, então tá ótimo. E aí, acabaram o pessoal daqui? Acabou? Da sala acabou, né? Acabaram de copiar esse trechinho? Ah, nós faltamos pra ele. Os de casa também acabaram? Ah, não. Ele na foto tá terminando um pedacinho. Sim. Você? Que bom, que eu saiba de 50. Ai, meu Deus. E o livro, crianças? Vocês já estão com o livro? Ainda não? Aqui um livro. Dois. Oi, tia, eu comprei os livros. Oi, tia. Oi, meu amor, fala. Eu já comprei os livros, tia. Ah, é? Ah, que ótimo. É, eu tô aqui sondando pra ver. Porque a gente tem atividade pra fazer. Eu tinha até marcado já uma atividade no livro. Aqui da sala, quem não tá? Quem não tem o livro? Duas. Não tem o livro. Eita, ferro. Cinco. E de casa? Muitos ainda não têm? Eu não tenho o livro, irmão. Eu já tô já. Pra eu poder ter uma noção, que eu já tinha aqui até pensado numa atividade com o livro. Tá, vou pensar aqui no plano B. Vai começar a passar quando? Então, eu tinha planejado até pra hoje e pra amanhã. Pra hoje não, pra amanhã. Vou pensar num plano B aí. Porque se muita gente não tiver o livro, aí vai ficar complicado, né? Entendi. Agora deu 10 horas certinho. Meus amores, vamos pro intervalo, então. Eu vou tirar aqui a apresentação. E eu não sei, meu filho. Eu tenho que perguntar lá pra alguém. Por aí. Oi. Aham, eu vou ver o que eu vou fazer. Tá ótimo. Crianças, beijinhos, tá? Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente se encontra aqui de novo. Tchau. Voltem.